Música Uma excelente terça-feira para todos vocês ligados aqui na programação do nosso SBT Interior. São 11 horas e 34 minutos, vai virar 35. É aquele seu momento de ficar bem informado, saber o que está rolando em toda a região, nesse nosso bate-papo diário, nesse nosso olho no olho, aqui na tela do SBT. Em Pacaembu, a polícia faz hoje a operação Delgado no combate ao tráfico de drogas. Vários mandados de prisão foram cumpridos. A dengue continua preocupando a região. Em Arassatuba, um arrastão contra o mosquito Aedes aegypti é feito hoje na zona rural da cidade. Em Rio Preto, a unidade básica de saúde da família da Vila Maior volta a atender exclusivamente, por conta da pandemia, pacientes com síndrome gripal. Ainda em Rio Preto, o coronavírus não para de preocupar. Em menos de 24 horas, mais cinco pessoas morreram vítimas da doença. E tem recado para os estudantes também? As ETECs e FATECs prorrogaram os prazos das inscrições dos processos seletivos. Quer saber mais? Fica com a gente. O SBT Interior já está começando. Que bom que você está aqui comigo, viu? É sempre muito legal saber que está aí do outro lado alguém que acompanha as nossas informações, as nossas notícias, aqui na tela do nosso SBT. Lembrando que a informação sempre chega primeiro aqui. E olha, em Pacaembu, está rolando uma operação da polícia de combate ao tráfico de drogas. Foram cumpridos vários mandados e 13 pessoas foram presas. Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente. Conta certinho como é que foi toda essa investigação, Nakato. Bom dia.